Com o agronegócio em constante expansão, o Maranhão promete ser, pela segunda vez, recordista na produção de milho entre os estados do Mato Piba, com produção acima de 2 milhões de toneladas do grão. Mas nem sempre foi assim. O seu José Antônio Gorgém é produtor e se lembra bem do que viu por aqui assim que chegou por essas terras, por volta de 1984. Uma aposta corajosa para ver os grãos crescendo nas lavouras da região. Isso aqui era um mundo a ser desbravado. Não era como o oeste americano que a gente vê em filmes, mas era parecido até. Não tinha nada. A cidade era precária, as condições tudo eram precárias, tudo era difícil. Mas o espírito de empreender, de transformar um solo improdutivo num solo produtivo, de produzir alimento, aonde jamais alguém pensou que sairia alimento, isso foi um desafio muito grande. E para que essa ideia desse certo, foi preciso investir primeiramente no melhoramento do solo. E foi seguindo o modelo de outros estados que os produtores conseguiram desenhar um cenário diferente para a agricultura da região. O uso efetivo de tecnologias tornou viável não só a primeira safra de soja, mas também a segunda com o milho. Olha, quando a gente viu que a gente precisava melhorar o solo, e viu o que o pessoal do Mato Grosso estava fazendo. E que se eles faziam, nós poderíamos fazer aqui também. E que a rotação de milho era necessária. E plantar milho aqui na primeira safra, como o pessoal do mundo inteiro faz, que planta primeiro o milho e depois o soja, é muito difícil. Enterrava muito com isso. Porque aqui, ou falta chuva em dezembro, ou falta em janeiro. Pega o milho safra em cheio. Então, a safrinha era primordial para melhorar o nosso solo. Quanto mais palhada nós fizermos, mais nós vamos conseguir reter a água. Quanto mais nós reter a água, melhor, e nós conseguimos entrar mais cedo com a soja. Melhor o que faz a safrinha. Isso vira um ciclo. Convencer o produtor de que o ideal seria plantar uma semente de ciclo curto foi um desafio que o seu José puxou para si. Durante três anos, ele percorreu as fazendas da região para conversar com cada agricultor sobre essa necessidade, para que a produtividade dos grãos alcançasse patamares maiores. Além de plantar no tempo certo, o agricultor sabe a importância de escolher um híbrido de boa qualidade. A gente faz testes todos os anos, materiais novos. Escolhe eles, planta uma área pequena, amplia para os outros. E quando a gente acha o material, esse é o material, esse é o nosso material, a gente amplia para todas as fazendas. E na hora de plantar, as máquinas com tecnologias avançadas otimizam o trabalho. O esquema colhe e planta juntos é uma realidade. A tecnologia veio para ajudar o agricultor. Tratores grandes, plantadeiras grandes, menos máquina para o gerente cuidar, menos pessoal para ser treinado. Tratores computadorizados, plantadeiras automatizadas. Isso é a grande revolução. Não é internet, não é ter em tempo real o que o trator plantou, o que a plantadeira colheu. É a parte física da operação. Essa é a que interessa. Não é powerpoint que vai produzir. E o solo, é aqui o que você põe no solo, o que você impera no solo, o que cresce nele que vai produzir. Todo esse processo, tecnologia de semente, investimento na parte operacional e trabalho conjunto entre produtores e engenheiros agrônomos, como consultores, transformou-se num grande sucesso de produtividade e desenvolvimento econômico, aqui nas regiões do Maranhão e do Piauí. O sucesso nas lavouras tem atraído empresas que se beneficiam dos grãos, como é o caso desta granja de aves no interior do Piauí, que utiliza todos os meses cerca de 200 mil sacos de milho e 5 mil toneladas de farelo de soja na alimentação dos animais. Para um volume tão grande assim, a qualidade dos grãos passa a ser um aspecto fundamental. A empresa trabalha, tem todo o ciclo produtivo da ave. Nós começamos desde a matriz até o frango de corte, que é o produto final. O grão, tanto da soja como do milho, faz com que a ave produza melhor. O alimento é um alimento de qualidade, vai fornecer um alimento de qualidade para a ave e essa ave vai ter uma produção mais efetiva, uma produção mais duradoura, o que vai render para a empresa maior lucratividade. O gerente da granja, Roger Quedes, conta que emprega diretamente 200 trabalhadores da própria região de Uruçuí e acumula troféus em razão da qualidade dos produtos comercializados. É mesmo inegável que a aplicação de tecnologias no campo tem mudado a realidade desta região. A pesquisa, os investimentos em maquinário moderno, capacitação dos trabalhadores, melhoramento do solo e de sementes de soja e milho criaram condições favoráveis para que as culturas se adaptassem na região do Maranhão e do Piauí. Representa custo mais próximo, custo do transporte, certo? Custo e a empresa ter viabilidade no mercado. Toda uma operação estratégica e operacional está viabilizando uma terceira safra aqui na região. Um bom exemplo está aqui na fazenda modelo do Grupo Risa, em Balsas, no Maranhão. Olha, a terceira safra, ela vai vir, está vindo devagarzinho, mas ela vai vir para ficar. Além da terceira safra, ela é importante, é para o solo. Vamos imaginar, se é uma primeira safra de soja, produzindo grãos para alimentar o mundo. Segunda safra de milho também produz grãos para alimentar o Brasil e o mundo. A terceira safra, nós vamos alimentar o nosso solo. O solo precisa ser alimentado com raiz, com palha, matéria orgânica, com minhoca. A terceira safra é para o solo. Nós temos que devolver parte do solo que a gente retira. Não é só com adubo químico que a gente devolve a terceira safra e ela vai cada vez melhorar mais. Nós já estamos aumentando o espaçamento do milho para formar melhor a terceira safra. O objetivo é começar a fazer consórcios para plantar na entrelinha do milho, para melhorar o solo na terceira safra. Quanto mais você alimentar o solo, mais o solo alimenta de volta a população, os animais e a nós todos.